Cadê a galera do Raul? Long Live Rock'n'Roll! E aí galera, 18 horas! Está começando aqui a passeata do Raul! Já estamos começando aqui a passeata. Já está a galera aqui em cima do viaduto. Muito doido! E os carros estão ali para esperar a gente passar. Passeata do Raul 2018. 29 anos de saudade. Viaduto do Chá parado! Está parado aqui o viaduto do Chá, galera! Para passear tudo o Raul 2018. Só o Raul consegue fazer isso. O que é isso? Passeata do Raul. Olha o Seixas aí. 29 anos de saudade. Toca Raul! Toca Raul! Pessoal com todo querendo saber o que está acontecendo! É a passeata do Raul, galera! É a passeata do Raul, galera! Viaduto parado, hein? Só a galera do Raul aqui. Olha o Pena Seixas ali. É o Pena Seixas ali. É o Pena Seixas. E a galera do Raul chegando. A presidência ao Jaime até o Raul. Seixas ali, o São Paulo. É o Pena Seixas ali. E eles não se sentem ali. E eles não se sentem ali. O Trânsito é parado, hein? É o Pena Seixas ali. E eles não se sentem ali. A gente se sentem ali. O que é isso? Está perdendo gente! Toca São Paulo! Toca Raul! 40! Tem um sonzinho ali. 2 passeatas na América Latina, Raul Seixas e Pobre Escobar, esse é o fenômeno brasileiro. O trânsito ainda tá parado, hein? Enquanto a galera do Raul não atravessar o Teaduto do Chá, o trânsito não vai voltar. Galera das antigas! Toca Raul! Toca Raul! Uhul! Daqui a pouco vai ter show na Praça da Sé. Zé Geraldo, Cabeças, entre outros. A galera ainda tá saindo do Teatro Municipal. Toca Raul! Toca Raul! Uhul! Vários grupinhos espalhados. Uma menina aqui na bicicleta no fio desse. Toca Raul! Toca Raul! Toca Raul! Toca Raul! E a galera continua. O trânsito ainda não foi liberado não, hein? Toca Raul! Toca Raul! Uhul! Uhul! Toca Raul! 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 A maior parte já foi, já atravessou o Viaduto. Ainda tem bastante ainda lá na escadaria do Teatro Municipal. Viva! 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 A avenida tá interditada aqui ainda. A Senta ainda interditou aqui a avenida. Uhul! Chegou os motocicletas ali, ó. Uhul! 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 E aí, galera! Toca Raul! Toca Raul!